Olá pessoal, vamos para a aula 505, que é a ficha de número 5 do Revisando o Conteúdo. Vamos então para a questão de número 20, porque o Rio Grande do Sul diz assim. Considere as seguintes afirmações sobre o efeito fotoelétrico. Número 1, o efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Verdadeiro. Então o item 1 simplesmente pediu para o aluno o que é o efeito fotoelétrico. Então vem aqui, a luz com comportamento corpuscular consegue arrancar elétrons. Então uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética consegue arrancar elétrons. Verdadeiro para o número 1. Número 2, o efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção de um modelo corpuscular da luz. Verdadeiro. A luz se comporta como corpusculo, como partícula. Ele não é explicado se tu pensar a luz como onda. Número 3, a superfície metálica fotossensível somente emite fotoelétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um certo valor mínimo que depende do metal. Correto. Cada metal tem a função trabalho. Eu preciso que o fóton tenha uma energia superior à função trabalho para que os elétrons sejam arrancados. Chamada frequência de corte ou energia mínima, energia de corte que é quando começa a arrancar. Verdadeiro então o terceiro item 1, 2 e 3. Alternativa E de Equador para a questão de número 20. Questão 21, Enad. Hertz, no experimento que evidenciou a existência de ondas eletromagnéticas, notou que as descargas elétricas dos eletrodos eram mais facilmente percebidas quando iluminados com radiações de frequências acima de um certo valor. A explicação de Einstein para esse efeito, denominado efeito fotoelétrico, considera o quê? Como é que o Einstein explicou, questão 21, o efeito fotoelétrico? Primeiro, o Einstein pensou a radiação, a luz, como partículas, como corpúsculos. E lembre, tinha que ter uma frequência mínima para começar a ter o efeito fotoelétrico. Então vamos lá. O Einstein fez o seguinte. O aumento de intensidade de radiação implica no aumento do número de elétrons de mesma energia emitido pelo eletrodo. Na teoria de Einstein, quando o aumento da intensidade da radiação aumenta o número de elétrons arrancados? Correto, correto, está correto isso. A de Argentina. Vamos ver então já as outras alternativas. B. O intervalo de tempo entre a chegada da radiação aos eletrodos e a emissão de elétrons é diretamente proporcional à intensidade. O intervalo de tempo entre a... Não, eu tinha eletrodos, o intervalo de tempo não vai depender da intensidade. Tá? Ele inventou aí, o cara até poderia se confundir nessa daí, né? Mas não. Intensidade tem a ver com o número de elétrons. E a A disse isso. C. A radiação se comporta no momento que... A radiação se comporta como onda? Não. Não parei de ver. Efeito fotoelétrico, a radiação se comporta como partícula. D. A energia dos elétrons emitidos depende da intensidade. Não. A energia cinética dos elétrons depende da frequência do fóton incidente e da função trabalho. Não depende da intensidade, não. Tá errado. E. A energia do fóton incidente é igual à energia cinética do elétron emitido. Não. A energia cinética do fóton elétron emitido não é igual à energia do fóton incidente. HF é a energia do fóton incidente. E elas não são iguais, não. Tem a função trabalho. Então, resposta A de Argentina para a questão de número 21 do Enad. A 22 diz assim, o comprimento de onda correspondente ao limiar da emissão fotoelétrica para um certo metal vale 248 nanômetros. Determine para esse metal a função trabalho e a frequência de corte. Olha que legal a questão de número 22. Na questão de número 22, ele diz que o comprimento de onda para que comece a acontecer é um comprimento de onda de 248 nanômetros. Ele quer saber a função trabalho. Vamos lembrar que quando eu tenho aqui um fóton incidente, esse fóton incidente tem um comprimento de onda que, se for no mínimo esse, no máximo esse, porque quanto menos comprimento de onda, mais frequência. Começa a acontecer o efeito fotoelétrico. Quando eu tiver uma energia do fóton igual à função trabalho, a partir desse momento eu começo a ter, então, o efeito fotoelétrico. Ele disse que o comprimento de onda referente a essa condição aqui, que o fóton tem energia para começar a arrancar, era de 248 nanômetros. Pois bem, 248 nanômetros é 248 vezes 10⁻⁹ metros. A energia de um fóton, em termos do comprimento de onda, é HC sobre λ. O H, e ele pediu a resposta para mim, ele quer saber qual é a função trabalho em eletrovolte. Então, eu vou usar o H, ó, 4,14 vezes 10⁻¹, eletrovolte segundo. Ele tem que te dar isso na questão, tá? É que nessa ficha ele te deu no início da ficha, então eu imagino que seja para todas as questões. C também tem que ser dado, 3 vezes 10⁸, comprimento de onda, 248. E aqui, aqui não foi dado ao acaso, porque 248 é 2,48 vezes 10⁻⁷ metros. E 2,48, olha aqui, 2,48 vezes 10⁻⁷. 10⁸ por 10⁻⁷ é 10⁻⁷, é 10⁻⁷. Então, esses caras aqui, ó, pá, 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 corta fora. Isso aqui dá mais ou menos 2 vezes 3, dá mais ou menos 6 a resposta. Não. Mais ou menos 2, é. Tem que ver aí, né, fazer a conta. É, isso aqui dá um pouco menos que 2, na verdade. Tem que ver, é, tá certo, pode ser sim. Isso aqui dá aproximadamente uns 5 eletrovultos. Mas daí a conta feita, tá? Talvez um pouquinho mais aqui. Aproximadamente 5 eletrovultos. Aí eu peço a frequência de corte. Bom, aí tu pode fazer duas maneiras, né? Tu pode fazer, como tu sabe que E é igual a HF, né? Se tu sabe aqui a energia mínima, é aquela que é igual à função trabalho. Então, 5 eletrovult, 4,14 vezes 10⁻⁵, vezes F0. Então, aqui, eletrovult vezes segundo. Corta eletrovult com eletrovult. 5 sobre 4,14 vezes 10⁻¹⁵. Bom, 5 por 4,14. 5 por 4,14. Isso aqui vai dar 1 vírgula alguma coisa, vezes 10⁵. E é isso aí, com 1,2 vezes 10⁵. Então, a mínima frequência, com 1,2 vezes 10⁵. É a frequência para começar a arrancar o elétron. Então, está aí a questão de número 22. Número 23. Diz assim, a superfície de um metal de função trabalho 2,3 eletrovult é iluminada por dois feixes de luz, cujos parâmetros são dados na tabela abaixo. E máximo é a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos em cada caso. Então, a questão 23 mostra uma tabelinha. Ele te deu aí, então, a função trabalho do metal, a função trabalho na questão de número 23, a função trabalho sendo 2,3 eletrovult. Beleza? Aí, ele te diz que Emax é a energia máxima emitida. E a tabela que ele te dá é uma tabela assim, ó. Uma tabela assim. Aqui ele chama de feixe 1, feixe 1, aqui de feixe 2. O comprimento de ondas, comprimento de ondas em nanometros, tá? De uma é λ1, é λ, e do outro λ2 é duas vezes o primeiro λ. A energia máxima aqui, ó, em eletrovult, aqui, E1 é igual a 2,7, tá? E1 é igual a 2,7 eletrovult. E aqui, E2, ele não fala nada, só diz E2, tá? Aí ele pergunta assim, os valores aproximados dos parâmetros λ e E2 são respectivamente quanto, tá? Então, observem o seguinte, tá? Eu tenho a função trabalho e eu tenho a energia do fóton, desculpa, a energia do fóton elétron, né? do elétron arrancado para um determinado λ. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui. Eu tenho, eu tenho uma chapa metálica e um fóton incidente aqui. Esse fóton tem um comprimento de onda λ. A função trabalho é 2,3 eletrovult. E o elétron arrancado terá máxima energia de 2,7 eletrovult, tá? Bom, eu sei que a energia máxima que pode ter é a energia do fóton, né? Que é HC sobre λ menos a função trabalho. Então, vai ser HF menos W ou HC sobre λ. Então, aqui, ó, é que eu vou conseguir calcular o quê? O comprimento de onda λ. É assim que eu vou fazer o comprimento de onda λ, tá? Então, isso aqui, ó, eu sei que sobrou 2,7. 2,7. Então, essa energia aqui, até vou botar aqui, ó, 2,7. Foi o que sobrou em eletrovult. Quanto deverá ter sido a energia do fóton em incidente? Se quiser fazer assim, quanto é a energia do fóton? Fica assim, a energia do fóton? Se a função trabalho é 2,3. 2,3 subtraindo, vai somando para o outro lado. Então, tu vê que eu acabei de calcular a energia do fóton incidente. Então, o fóton incidente deve ter tido 5 eletrovult para que ele conseguisse arrancar esse elétron. Bom, se eu sei a energia do fóton, vou calcular o comprimento de onda do fóton. Como que é o comprimento de onda do fóton? HC sobre λ. HC sobre λ. Ou seja, 5 eletrovult é igual a H. Como eu estou botando aqui 5 eletrovult, eu vou botar 4,14 vezes 10⁻¹, tá? Vezes 3, vezes 10⁸ sobre λ. Pronto. Esse λ eu trago para cá, vai ficar 5 λ igual a quanto? Isso aqui vai dar 12 vezes 12,42, esse vezes 10⁻⁷, tá? E agora o λ, então, vai dar isso aqui, 12, eu até vou fazer assim, ó, 1, é, pode ser, 1, 2, 1242 vezes 10⁻⁹, metros sobre 5. Por que eu fiz isso? Porque daí eu vou ter em nanômetros, porque eu olho a resposta, ele quer, né, quais os valores respectivamente. Ah, teve um erro ali, eu deveria falar em nanômetros, tá? Em nanômetros, né, não, não, não tá correto ali. Então, a resposta, porque isso aqui, ó, isso aqui, esse λ dá, essa divisão dá 248, 248 isso aqui. 10⁻⁹, nanômetros. Ah, não, ele falou, desculpa, ele falou aqui, ó, comprimento de onda em nanômetros, ele falou na tabela, tá? Na tabela, então 248 nanômetros. Essa é a resposta aqui ali. Bom, como eu sei que agora eu tenho 248 nanômetros, o que que eu vou fazer? Agora eu sei quanto é que é o λ2, porque o λ2, né, é o dobro de λ. Na verdade, nem preciso fazer isso, porque olha aqui, eu vou pegar um outro fóton, um outro fóton, tá? Como a energia do fóton é inversamente proporcional, para λ eu tenho uma energia do fóton de 5 eletrovolt, não é isso? Então, para 2 λ, dobrou o λ, a nova energia do fóton é 2,5 eletrovolt, beleza? 2,5 eletrovolt. Então, eu uso novamente, então, agora com o dobro de λ, eu uso uma energia do fóton não mais de 5, mas de 2,5. 2,5 consegue arrancar se a função trabalho é 2,3? Consegue. Quanto que sobra de energia máxima, que é o E2 que ele está perguntando? Bom, é a energia do fóton menos a função trabalho. Então, a energia máxima dará 2,5 menos 2,3, resposta 0,2 eletrovolt. Então, a resposta 248 e 0,2, resposta D, Dinamarca, para a questão de número 23. Trabalhosa essa, né? Trabalhosa a questão de número 23. Questão de número 24, da Unicamp São Paulo. Diz assim, O efeito fotoelétrico, cuja descrição por Albert Einstein está completando 100 anos, em 2005, ano internacional da física, consiste na emissão de elétrons por um metal no qual incide um feixe de luz. No processo, pacotes bem definidos de energia luminosa, chamados de fótons, são absorvidos um a um pelos elétrons do metal. O valor de energia de cada fóton é dado por E do fóton igual a H vezes F. A gente deu ali a como calcular a energia do fóton, H vezes F. Onde H é 4,4 vezes 10⁻¹⁵ eletrovolt, chamada constante Planck. E F é a frequência da luz incidente. Um elétron só é emitido no interior do metal se a energia do fóton absorvido for maior que uma energia mínima para os elétrons mais fracamente ligados ao metal. Essa energia mínima é chamada função trabalho W e varia de metal para metal. Ver tabela seguida. Considere que C é 300 mil quilômetros por segundo. Então ele te deu uma tabela de funções trabalho. Então ele botou assim, na questão de número 24, o metal. Colocou a função trabalho em eletrovolt e aí botou Césio 2,1. Ele botou o potássio 2,3. Ele botou o sódio, ele botou 2,8. Então está aqui os metais. Aí ele começou a fazer algumas perguntas. Calcule a energia do fóton em eletrovolt quando o comprimento de onda da luz incidente for 5 vezes 10⁻⁷. Mais uma em que ele me deu o comprimento de onda. Várias eu fiz assim, né? Então 5 vezes 10⁻⁷ metros. Energia do fóton é, e tem A, H vezes C sobre λ. Nessa questão ele me disse a constante como 4 vezes 10⁻⁵. Me deu velocidade em 300 mil quilômetros por segundo. Que é o mesmo 3 vezes 10⁻⁸. 8 metros por segundo. λ está aqui. Então 5 vezes 10⁻⁷. Novamente o processo é 10⁸ por 10⁻⁷ é 10⁵ positivo vezes 10⁻⁵, que dá 10⁰. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, 12, 12 sobre 5, 2,4. Então a energia do fóton é 2,4 eletrovolt. Essa é a energia do fóton. Daí B, a luz de 5 vezes 10⁻⁷ é capaz de arrancar elétrons de quais metais da tabela? Bom, lembrando que para arrancar elétrons, a energia do fóton tem que ser superior à função trabalho. 2,4 é superior a 2,1? Sim. É superior a 2,3? Sim. É superior a 2,8? Não. Então arranca do césio e do potássio, mas não arranca do sódio. Então césio e potássio. Aí, qual será a energia cinética dos elétrons emitido pelo potássio se o comprimento de onda da luz incidente for 3, ó, mudou o comprimento de onda da luz, vezes 10⁻⁷. Considere que os elétrons mais fracamente ligados, do potássio, e que a diferença entre a energia do fóton absorvido e a função trabalho é inteiramente convertida em energia cinética. Ou seja, olha só, ele me deu um outro, no item C, um outro λ. 3 vezes 10⁻⁷. É a mesma conta, essa aqui é a energia do fóton, EF. Mesma conta, só vai mudar um carinha, HC sobre λ. 4 vezes 10⁻⁵, 3 vezes 10⁸, e aqui 3 vezes 10⁻⁷. refaço a conta, 3 corta com 3, vai dar 4. Então, é uma mais energia, não é? Então, um outro fóton, não é aquele mesmo. Então, é um fóton de 4 eletrovolts, incide no potássio. Aqui, a energia máxima dos fotoelétrons é a energia do fóton menos a função trabalho. Ou seja, qual é o máximo de energia que é emitido? 4 eletrovolts menos 2,3. A energia máxima dos fotoelétrons dará 1,7 eletrovolts. Está aí a questão de número 24. Beleza? Vamos para a última, a questão de número 25 dessa ficha. A questão de número 25. No início do século XX, Rutherford estava envolvido numa pesquisa cujo objetivo era descrever e explicar os fenômenos que acompanhavam a passagem das partículas alfa através da matéria. Um de seus alunos observou que, vez por outra, as partículas alfa, em vez de seguirem direta ou quase diretamente, eram defletidas pela matéria e se desviavam em ângulos consideráveis. Os grandes desvios surpreenderam Rutherford, que mais tarde declarou que foi como se alguém lhe tivesse dito que, ao atirar em uma folha de papel, a bala estivesse ricocheteando. Em 1911, Rutherford anunciou que descobriria a razão pela qual as partículas alfa se desviavam em ângulos grandes. Sua descoberta implicou diretamente a. Experimento de Rutherford. Partículas alfa colidiam onde? Colidiam no núcleo dos átomos. Como a partícula alfa é positiva, ela deveria bater em algo positivo. Por isso que elas ricocheteavam. Então, alternativa A. A formulação de um novo modelo atômico, o modelo planetário, em substituição ao modelo de Thomson. Claro, Rutherford é o cara do modelo planetário. É isso aí, A de Argentina. Vamos ver as outras erradas. Descoberta da estrutura do núcleo. Não, não. Ele sabia que tinha um núcleo positivo, mas não descobriu. O Rutherford nem sabia que tinha nêutron. Composto por prótons e nêutrons. Não. Para Rutherford não sabia que tinha nêutrons. Nêutrons foi mais tarde, com Chadwick. C. A hipótese da existência de órbitas estacionárias. Não, órbitas estacionárias é Bohr. Então, não é a C. D. A descoberta dos raios-x. Não, não é a descoberta dos raios-x. Descoberta do núcleo, modelo planetário. E. Descoberta do nêutron. Não, não é a descoberta do nêutron. Descobriu que o núcleo é positivo. Beleza, pessoal? Então está aí, questão 25A de Argentina. Nossa aula está encerrada. Espero até a nossa próxima aula. Aquele abraço. Tchau.